A parada é o seguinte, os melhores editais de TRTs do Brasil, os que mais nomeiam, vão sair nos próximos meses agora, no próximo semestre de 2024 e também 2025. E o primeiro deles, um dos melhores inclusive de toda essa leva, já anunciou que o edital tá prestes a acontecer. Então fica de olho que a gente vai tratar tudo sobre isso nesse vídeo de agora. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o TRT RJ, um dos melhores editais de TRTs. Não só porque o Rio de Janeiro é lindo demais, eu adoro o Rio de Janeiro, adoro, enfim, aquele ar do Rio de Janeiro. Toda vida que eu vou pro Rio eu fico muito feliz, inclusive falei pra Clarissa que se ela passasse no Rio, cara, era um dos estados que eu ia de sorriso no rosto, tranquilo pra morar por lá. Porque eu acho um estado muito bacana, eu sei que o Carioca acha um crime você falar bem do Rio de Janeiro. Ele fica inclusive um pouco ressabiado. Quando você fala bem, não, mas aqui é ruim. Eu falo não, mas eu acho bem bacana o Rio de Janeiro. Mas não só o edital do TRT1, ele é bom porque o Rio de Janeiro eu considero um dos locais mais lindos do mundo, não só do Brasil. Mas porque também é um dos que mais nomeia do Brasil. Obviamente porque o Rio de Janeiro é um estado gigantesco, tem muita indústria, tem muita coisa. Então, tem muita ação trabalhista, muita demanda e muita gente sendo nomeada no TRT da primeira região. É importante que você fique de olho nessa prova porque essa prova tá prestes a sair. Eu vou mostrar pra vocês as notícias que a gente teve aqui nessa última semana pra vocês ficarem ligados. Iniciando das notícias, o que aconteceu? A Carla Gabola postou o seguinte, ó. TRT1 está avançado e o órgão já atua para definir a banca. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro está com preparativos internos avançados pra realização do concurso do TRTRJ pra área de apoio. Além disso, o órgão da primeira região ainda poderá chamar mais excedentes. E aí eu vou explicar pra vocês como é que isso vai funcionar. Ela tá falando aqui que o sindicato, enfim, deu entrevista pra Folha Dirigida e falou que o tribunal já tá trabalhando, já tá bem avançado na organização desse novo edital e já tá trabalhando com a definição da banca organizadora. E foi exatamente isso que foi dito aqui mesmo. A Folha Dirigida tá aqui com a reportagem da Folha Dirigida e é exatamente isso que eles estão falando aqui. O tribunal hoje do TRTRJ que conta com 383 vacâncias. Então assim, você vê que é muita vacância, é muito cargo vago só pra vocês terem uma ideia, eu sempre falo isso daqui pra vocês terem a dimensão do tamanho dos TRTs. O TRT do Mato Grosso, o TRT que eu tomei posse, ele tem 900 e poucos cargos no total. No total, imagina que técnico, analista, juiz, analista médico, analista psicólogo são 900 e poucos cargos. O TRTRJ tem só de vacância 383 vacâncias. Se eu não tô enganado, é um TRT que tem mais de 3 mil cargos. Ou seja, é um TRT que tende a nomear bastante, tende a rodar muito a lista. Inclusive, pra mostrar isso pra vocês, eu trouxe aqui, quero mostrar pra vocês aqui os dados do último concurso. O último concurso que foi realizado em 2018. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês o último concurso. Esse foi o edital do último concurso do TRT da primeira região do Rio de Janeiro que foi realizado pela banca AOCP. Não é uma banca muito tradicional em relação a concursos de TRTs. É até uma banca que a gente conhece, o Instituto AOCP. Mas, normalmente, a gente sabe que os TRTs são elaborados muito mais pela Fundação Carlos Chagas. Mas a OCP aí pegou o TRT do Rio de Janeiro e elaborou essa última prova. Matheus, você acredita que a AOCP vai realizar a próxima prova do TRT do Rio de Janeiro? Eu acho que não. Sabe assim, se eu pudesse apostar, eu diria que não. Eu acho que a FCC tem mais chances de ser escolhida como banca organizadora. Porém, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, é bom ficar de olho. Que pode ser uma banca diferente daquilo que a gente está acostumado. Apesar disso, a AOCP não é uma banca que difere muito daquilo que a gente vê no tradicional. Não é uma banca tipo a Quadrix ou outra banca. Sim, é aquela banca mais tradicional que vai ser a ABCDE mesmo comum. Beleza? Então, ficar de olho nisso. Mas é um edital de 2018. Inclusive, antes de mostrar esse edital, eu queria mostrar pra vocês isso daqui. Que são os prazos de validade. Entender pra vocês por que eles ainda podem convocar essa dentro do último concurso. Seguinte, a gente tem o prazo de validade desse concurso aqui para as áreas principais. Que são os principais cargos de um TRT. São analista judiciário, área judiciária. E técnico judiciário, área administrativa. A gente tem 6 de 8 de 2024. Ou seja, no mês 8 agora, eles vão encerrar o prazo de validade desse edital. Dois anos prorrogável por mais dois. Então, a partir daí, a gente tem a possibilidade da realização de um novo concurso. Pô, Matheus, mas tu acha que tão logo esse prazo de validade seja finalizado, eles vão realizar um novo concurso? E sim, galera. Eu acredito nisso. Não só porque a gente tem essa informação aqui já de dentro, lá do órgão, falando que a gente já está bem avançado nos preparativos e na definição da banca. Mas porque todos os últimos TRTs, que o prazo de validade já venceu dos concursos, já realizaram prova nos anos de 2022 e 2023. Ou seja, a gente já tinha uma verba separada do CSJT para a realização desses concursos. Então, o que acontece é que essa verba já está separada para o TRT-RJ. Então, tão logo ele tem a finalização desse edital anterior, ele vai fazer o novo, porque ele só não fez ainda, justamente porque ele ainda tem concurso em aberto. Porque como ele demorou para fazer na última leva, aí o que aconteceu foi que liberaram a verba, mas ele não podia fazer porque ainda estava chamando a galera do último concurso. Aí, quando esse edital terminar, eu acho que, assim, a maioria dos TRTs que ainda não fizeram concurso, tão logo o prazo de validade terminar, eles devem fazer concurso. Com exceção de alguns que tendem a demorar mais, porque tradicionalmente demorou mais mesmo, como o TRT aqui do Ceará. Mas o resto, geralmente, terminou o edital, eles devem fazer uma nova prova. Então, cara, depois do mês 8, tranquilo, inclusive, se eles quisessem fazer hoje, eles, assim, em tese, eles já poderiam, o que eles não poderiam era nomear, né? E, muito provavelmente, se o edital fosse lançado hoje, essa prova só seria, sei lá, lá para julho. E, pensando numa prova para julho, essa prova só seria homologada em setembro, outubro, então não teria problema nenhum. Então, cara, muito provavelmente, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a gente deve ter um edital aí depois do mês 8. Porém, se você quiser começar a estudar, a hora é agora, filho, porque essa é a última chamada para você começar a se preparar antes da manada, antes de quando o seu pai, sua mãe, seu primo, seu vizinho falarem que o edital do TRT do RJ saiu. E aí, isso aqui vale para você que é do Rio de Janeiro, vale para você que é de São Paulo, vale para você que é de Minas Gerais, que eu sei que são os estados do entorno ali. Por quê? Porque, cara, vale a pena você viajar para fazer essa prova. Até porque, se você for de São Paulo, depois você vai ter o TRT de São Paulo também, que é melhor do que o TRT do Rio de Janeiro, que nomeia mais ainda. Depois você vai ter o TRT de Campinas. Se você for de Minas Gerais, você também viaja para fazer o TRT de São Paulo, o TRT de Campinas, o TRT do Rio de Janeiro. Pô, cara, eu sei que é meio complicado falar, nem todo mundo tem a condição de viajar, mas se você tiver essa possibilidade, mesmo que seja de ônibus, mesmo que faça um esforcinho, vale a pena você viajar para ir fazer essas provas. Você que for de outros estados, do Nordeste e tudo mais, também vale a pena você viajar. Eu sei que aí vai ser um custo um pouco maior, mas se você tiver essa condição, vale a pena você viajar, porque depois você vai ter o TRT 7, depois você vai ter o TRT 6, o TRT do Ceará, o TRT de Pernambuco. E aí você começando a estudar para essa prova agora, quando sair o TRT de Pernambuco e do Ceará, você vai estar muito pronto para fazer essas provas. Então, essa é a lógica das provas de TRTs. Porque deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês interessantes desse último edital aqui. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar os conteúdos programáticos, mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era isso aqui. Olha aqui, olha que interessante isso daqui. Olha o número de vagas nesse edital aqui. Ampla concorrência, 7 vagas, uma vaga para PCD e uma vaga para PPP. E aí você olha assim e fala, pô, não vou fazer essa prova, não vou. Tipo, 8, 9, 10, 10 vagas no edital. Você pensa assim, cara, não vou fazer essa prova. E aí você clica aqui no quadro de nomeações, e essas aqui são as nomeações para o cargo de técnico judiciário para a área administrativa. Deixa eu ver aqui que eu tinha separado as nomeações para vocês aqui. Cadê? Técnico judiciário, área administrativa. Cadê? 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 Isso aqui é oficial de justiça, área administrativa. Está aqui, técnico judiciário, área administrativa. Olha aqui quantas nomeações foram. Deixa eu colocar maior aqui na tela para vocês, para vocês conseguirem ver. Vamos lá, técnico judiciário, área administrativa. Primeiro lugar aqui, vamos passando aqui para baixo. Olha o tanto de técnico judiciário nomeado. 13 PPP, 4 PCD, 31. Isso aqui é a ampla concorrência, esse número maior aqui. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Parece que tem muita gente, já estamos no 115. Vamos descendo, descendo, descendo. Pô, já estamos no 170 de nomeações. Vamos descendo, já estamos no 231 de nomeações. Pô, mas só tinha 7 vagas no edital para a ampla concorrência, 10 vagas no geral. Que loucura, né? Já estamos aqui no 290 e no final das contas, 385. Foram nomeados 385 técnicos na ampla concorrência, 93 PPP e 30 PCDs. Cara, aí eu te pergunto aqui. Olha essas vagas no edital. 7 vagas na ampla concorrência, 1 vaga PCD, 2 vagas PPP. E aí eu te pergunto, vaga no edital quer dizer alguma coisa hoje em dia? Não quer dizer mais nada. E é por isso que eu falo para vocês. Não dá para você se basear em vaga no edital. Isso vale para qualquer concurso da administração pública. Federal, municipal, estadual. Ah, mas por que tal concurso não tem tantas vagas? Está aqui, cara. Concurso nomeou 385 pessoas. Fora o, como eu disse, o PCD, fora o PPP. Então assim, você tem que colocar o seu nome na lista. Tem que começar a estudar para esse concurso. O quanto antes você quiser estudar para concursos de tribunais regionais do trabalho. E aqui está o edital do concurso do TRT da primeira região. O edital do último concurso para o cargo de técnico judiciário. E se você observar aqui, como eu sempre digo para vocês, que essa é a grande lógica que você tem que entender quando você estuda para TRT. Assim, você tem que sair daqui com esse vídeo. Se você puder sair desse vídeo aqui com essa ideia na sua cabeça, o meu papel aqui está pronto. Que é o quê? Entender o seguinte, é sempre o mesmo edital. É sempre a mesma coisa. Se você começar a se preparar agora, você vai estar muito pronto quando esse edital sair. E você vai estar pronto para fazer o TRT do Rio de Janeiro, o TRT de São Paulo, o TRT de Campinas, o TRT do Ceará, o TRT de Pernambuco. Todos os TRTs. Vamos lá. Língua portuguesa sempre cai. Se você pegar os de 2022, 2023, cai. E vai cair também nos de 2024. O que você não estuda antes do edital sair? Isso daqui, por exemplo. Código de ética do TRT da primeira região. Por quê? Porque pode vir, pode não vir. E não compensa estudar no pré-edital. Porque cada um vai ter um código de ética diferente. Cada TRT vai ter um código de ética diferente. Regimento interno você também não estuda. Por quê? Porque pode ser que venha, pode ser que não venha. E cada regimento interno de cada TRT é diferente. Então você deixa para estudar no pós-edital, caso venha no seu TRT. Noções das pessoas com deficiência estão sempre vindo. Então, se você tiver um tempinho a mais, é importante. Você pode até nem colocar ela de início. Mas se você tiver um tempinho e já estiver avançado nas outras disciplinas que eu vou falar aqui, você já coloca ela também. Mas língua portuguesa é batata. Sempre tem. Nesse edital aqui caiu informática. Mas se você for analisar, entre informática e raciocínio lógico, eu prefiro colocar raciocínio lógico. Eu acho que tem mais probabilidade de cair. Porque informática tem mais probabilidade de cair em TRS, raciocínio lógico tem mais probabilidade de cair em TRTs. Então, ficar de olho nisso porque veio informática aqui, mas normalmente vem mais RLM do que informática no ramo de TRTs. Beleza? Mas de todo modo, beleza. Inclusive, é importante que você pegue mais de um TRT para dar uma analisada. Não analise somente um. Por quê? Porque você vai ter uma base maior para você saber o que de fato cai. Beleza? Show de bola. Próximas matérias aqui para técnico-judiciário. Área administrativa. Conhecimentos específicos, né? Porque aquilo ali foi conhecimentos gerais. Direito constitucional. Direito administrativo. Direito do trabalho. Aqui. Direito do trabalho. E aqui, processo de trabalho. E é isso. É sempre a mesma coisa, galera. É sempre a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer a partir de agora? Qual é a grande sacada para você? Quer estudar para o concurso do TRT da primeira região? Quer estudar para o concurso do TRT da segunda região? Respectivamente, Rio de Janeiro e São Paulo? Quer estudar para o concurso do TRT de Campinas, do TRT 15, que também vão lançar edital nos próximos meses? O que você vai fazer? Você vai pegar esses últimos editais, principalmente os de 2022 para frente, que representam mais o que vai ser os próximos concursos de TRTs. Você vai analisar quais são as matérias que caem e vai começar a estudar. Separa seis a oito disciplinas. Se você tiver menos tempo, seis. Se você tiver até menos tempo ainda, quatro disciplinas inicialmente. De quatro, seis ou oito disciplinas. E começa a vencer essas disciplinas o quanto antes, beleza? E aí você vai fazendo a sua base. E não deixa de ser possível, se você tiver a condição, viajar para ir fazer as outras provas. Porque você transforma a possibilidade de ser aprovada em uma prova na possibilidade de ser aprovada em quatro, cinco, seis concursos. Porque às vezes, cara, não é seu dia, não é seu momento. Você não consegue performar bem naquela prova. Mas se você tiver seis oportunidades, se você estiver pronto, pelo menos uma delas vai ser o seu momento de ter uma vaga no serviço público. Então, basicamente, pelo vídeo de agora, era isso que eu queria passar para vocês. Essas informações. E eu vou deixar aqui dois vídeos nessa indicação aqui para vocês. Um vídeo mostrando o passo a passo para você começar a estudar para concursos de TRT. Bem aprofundado daquilo que eu falei aqui para vocês. E outro vídeo mostrando para vocês aquilo que eu estou fazendo com a Clarice, que é minha namorada. Porque ela já terminou, já fechou o edital dos TRTs, esse edital base aqui. E o que a gente faz ali para ela se manter estudando e se manter ali próxima das matérias, beleza? Então, esses dois vídeos de indicação aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero, sobretudo, que tenham ficado muito bem informados. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei e me seguir lá no Modo TFCC. E conferir o link do TRT Brasil, do nosso cronograma do TRT Brasil. Dá um, dois, três, passei aqui na descrição. Que é o cronograma que eu recomendo para você que quer estudar para todos esses TRTs com um único material, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.